Quem é que pega? Sou o buquê das gangue, quem pega primeiro? Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver Sou o buquê das gangue, quem pega primeiro? Para do que? Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver Vaqueiro chegou Altaí, divulgações, eu não me dei Sou vaqueiro mesmo, mais uma minha Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse, ia voltar a ser solteiro Tá sem rede Mas a minha mulher começou com a confusão Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar minha maior paixão Largar na vida de casa, só porque é do menor Reclama do meu cavalo, reclama do meu de bom Reclama da minha cachaça, também do meu carrão Dizendo pra eu mudar minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa água Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá Diz que se eu não mudasse, olha o swing da minha fã Fabrício Cedez Eu tenho o vaquejado e agora quer me mudar Vá, vá Diz que se eu não mudasse, ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito Tô solteiro Olha, você não vai trabalhando Eu canto em nome da... Fritz, tu marca aqui Bevest E aí, choco? Mas a minha mulher Pra deixar a vida de apartação Eu vou deixar minha mãe ao paixão Largar a vida de garraçal Porque é mulher Reclamar do meu cavalo Reclamar do meu cavalo Reclamar da minha cachaça Também no meu carro Certo pra eu mudar a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa água Eu corro boi mesmo Eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra vivendo Corro boi mesmo Eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra vivendo Me conheceu na vaqueigada E agora quer me mudar Vá, vá Diz que se eu não mudasse Olha o swing da minha banda Conheceu na vaqueigada E agora quer me mudar Vá, vá Vá, vá Diz que se eu não mudasse A banda era ser solteiro E ela ser ingerido Solteiro É um filme na sua cara O forró bom O forró bom Ela ajudou de ouro Camisa e bacana Trouxe vida de pleno Solta agora Disparo de jibão Abandonei Estona, estona Rodinho Larguei o conforto do meu carro Agora eu sou vaqueiro E só ando a cavalo E minha high looks Foram a lasão Tô sendo conhecido Como o rei do sertão Deixei banco de couro Por um cavalo selado Pela rua Eu só rato Pelo lado Laqueiro Que é maqueiro Só quer saber de boiado E a vida agora É essa aí Eu não troco E aí? Ela ajudou de ouro Camisa e bacana Troquei vida Eu uso fritos Solta agora Disparo de jibão Olha o swing da minha banda Meu irmão Ela ajudou de ouro Camisa e bacana Troquei vida De plebão Pela vaquejada Solta agora Disparo de jibão Abandonei meu mundo Pela vida no sertão Salta tudo o milhão Vai descendo Vai trabalhando Tchê 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 Show Vaqueiro que é vaqueiro, só quer saber de boiado Minha vida agora é essa, eu não troco por nada Ela judiou, camiseta importada, troquei vida Só anda agora de espalho de gibão Olha o sonho da minha banda, meu irmão Eu disse ela judiou, ensinado na materna Vida de playboy, pela vaquejada Só anda agora de espalho de gibão Pela vida, meu sertão Parou Vida de solteiro, eu tô desmantelado Vida de solteiro, é só animação Vivendo na vaquejada e vendo bocad Vida de solteiro, eu tô desmantelado Minha vida agora é muito desmantelado Tem uma doação aqui, choco Tá me chamando Gosto de vaquejada, mas eu sou vaqueiro Joto com a mulherada, gastando muito dinheiro Eu tô vivendo vida de patrão Contra o milionário tocando no paredão Gosto de vaquejada, mas eu sou vaqueiro Joto com a mulherada, gastando muito dinheiro Eu tô vivendo vida de patrão Contra o milionário tocando no paredão Vida de solteiro, tô desmantelado Com dinheiro no bolso De quarto por quarto, vida de solteiro Só animação Vivendo na vaquejada e vendo bocad Vida de solteiro, eu tô desmantelado Com dinheiro no bolso De quarto por quarto, vida de solteiro Só animação Vivendo na vaquejada e vendo bocad Cair no chão Minha vida agora é Com dinheiro no paredo Com dinheiro na cachaça Que ganha no beijamento Tão vindo chamando de toque Da curdição Pensei na sexta até hoje Não parei não Gosto de vaquejada, mas eu sou vaqueiro Eu tô vivendo Com show com milionário tocando Gosto de vaquejada, mas eu sou vaqueiro Eu tô vivendo vida de patrão Contra o milionário tocando Vida de solteiro, tô desmantelado Com dinheiro no bolso De quarto por quarto, vida de solteiro Vida de solteiro, só animação Vida de solteiro, tô desmantelado Com dinheiro no bolso Vida de solteiro, só animação Vivendo nas vaquejadas e vendo bocad A cara das vaquejadas do Brasil Tudo no bolso Raquem Falou assim, hoje eu tô desejando E o que? Ela me respondeu Ah, tá valendo? Eu danço a porra ao beijando Ela ficou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar a porra ao beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo Todo mundo aí em casa, hein? E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto Dança a porra ao beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do meu garanto Fabrício Cedes É dança a porra ao beijar É dançar a porra ao beijando Vamos, porra, mãe Isso é tudo melhorado Já tava com saudade de vocês, hein? Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar Tá horrível, né, né, gordão? Ela me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar Forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando Sucesso tudo melhor Já são mais de 12 milhões De visualizações só no YouTube Vai descendo, vai trabalhando Forró pra mão Dá mais 5, 5 entretenimentos Oh, coisa boa Puxa e beija Sucesso tudo melhor Tá tão produzida Tá tão animada Chamou as amigas Pra curtir a noite Hoje o vaqueiro Toca na sua casa Vai ser diferente A partir disso ela já sabe Vai subir no palco Dança o forró Dá de saia justa Pra ficar melhor A saia vai subindo O vaqueiro puxa Tem um cochichado Que papinho massa O garçom traz outra dose Que ela quer mancoça Dança o forró no palco E se apaixonou Não quer mais doutor E não quer fazendeiro Tudo que ela quer As amigas sabem É um louco chá De um beijo do vaqueiro Dança o forró no palco E se apaixonou Não quer mais doutor E não quer fazendeiro Não quer mais doutor E não quer fazendeiro Fabrício Cedês Fabrício Cedês Tá tão produzido Chama as amigas Na curtir a noite Hoje o vaqueiro Toca na cidade Vai ser diferente Vai subir no palco Comprando essa forró Guga Bora Guga Saia vai Pega o copo Tem um cochichado Que papinho massa O garçom traz outra dose Parou foi Eu sou forró no palco Vai arrumar Qualquer voz de outro Amigas sabe É uma puxada É uma puxada E o beijo do vaqueiro Dança o forró no palco E se apaixonou Não quer mais doutor E não quer fazendeiro Tudo que ela quer As amigas sabem É uma puxada E o beijo do vaqueiro Sucesso, filho milionário Sucesso, filho milionário Dona, eu tô indo embora Não me acostumo aqui longe do meu cavalo Já faz duas semanas que eu não corro gado Aqui não fico mais Não troco a vida no campo por cidade grande Eu não tenho muito, mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te amo e mais E dona, por favor, entenda, eu sou um vaqueiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada E dona, por favor, entenda, eu tô indo embora É que tem saudade, meu cavalo chora Quer junto comigo correr batejar Fabrício Cedês Fabrício Cedês Quero admirar a lua sem preferência Conversar com gente que tem paciência De me ouvir falando sem me corrigir Quero vir de madrugada das festas de gado Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui E dona, por favor, entenda, eu sou um vaqueiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada E dona, por favor, entenda, eu tô indo embora É que tem saudade, meu cavalo chora Quer junto comigo correr batejar Quero admirar a lua sem dar um nada E dona, por favor, entenda, eu tô indo embora A cara das vaquejadas de Brasil Brasil é o menino da Rio Quero admirar a luta sem interferência Como essa mulher que tem paciência De me ouvir falando sem me corrigir Dança a fonte Quero vender mais o cara da cesta de gato Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz e eu não tenho aqui E dona, por favor, entenda, eu sou um vaqueiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz em meio da boiada E dona, por favor, entenda, eu tô indo embora É que tem saudade, meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada A cara das vaquejadas do Brasil Respeite o repertório do menino da rir Bom demais, gente, ó Continue se inscrevendo aqui no meu YouTube Sucesso, tudo, milhão Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou E Deus abençoe Sucesso, menino da rir Eu nasci no pé da serra Fui criado vaqueiro Sem muita vaidade Sem muito dinheiro De um jeito simples Humilde e bonito Não havia atio ancho Era o cheiro do mazo E o meu esporte era rita de gato E o meu cavalo era o carro de luxo E mais o amor Nunca deixou de ser amor E da melhor forma me pegou O refrão me pegou Eu sou vaqueiro do amor Fabrício Cedês O vaqueiro se apaixona Eu sou vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixona Eu sou vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixona Sucesso no vídeo não O vaqueiro se apaixona E Deus abençoou E eu nasci no pé da serra Fui criado vaqueiro Sem muita vaidade Sem muito dinheiro De um jeito simples, humilde e bonito Não havia tchua-tchua Era o cheiro do mato E o esporte era a vida de gado E o meu cavalo era um carro de luxo Mas o amor nunca deixou de ser amor E da melhor forma me pegou Me pegou Eu uso fritz, eu uso fritz Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor Sucesso do menino da real O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Que isso é tudo melhor Ah, ah, ah Ah, farrabo Vai, acendo, vai, até mais Tcharere Menino da sanfona Tcharere Olha o pincel O swing da minha banda Certo, ele é milionário Forra pra ser bom Tem que ser do interior A volta vai chamando E a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando Milionário sem parar Forra pro tempo Tem que ser do interior A volta vai chamando E a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando E nós botando pra torar Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do vaqueiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Poeira levantando Respeito desmontando Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do vaqueiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Poeira levantando Respeita meu safonê Isso é tudo melhor Fabrício Cedês Fabrício Cedês Um copinho menor Forra pra ser bom Tem que ser do interior A volta vai chamando E a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando E nós botando pra torar Forra pra ser bom Tem que ser do interior A volta vai chamando E a poeira levantou Nós mina tudo doida O paredão tocando E nós botando pra torar Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do vaqueiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Poeira levantando Respeito desmontando Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do vaqueiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Poeira levantando Respeita meu safonê Eiro, 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 eiro Fica em casa Amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo Que eu acertei Você, você Virou o meu mundo De ponta cabeça O dia do amor do pideiro Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem virei Quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Tira o certo Bem na mosca Eu nem virei Quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu nem virei Quando acertei sua boca Ai, ai, ai Ai, ai Era pra ser só uma noite Fabrício Cedês O melhor repertório De forma e de maquejada Do Brasil Ao vivo na sua casa Não tava procurando Não tava procurando Mas eu me encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro Que eu acertei Você Você Virou o meu mundo De volta da cabeça Seu dia do amor Duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem virei Quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Tira o certo Bem na mosca Eu nem virei Quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu nem virei Quando acertei sua boca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda E ela endoidou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou E ela endoidou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou Sucesso tudo melhorar Oh, forralão Olha a cena, vai trabalhar Oh, forralão Oh, forralão Oh, forralão Tchê-lo, tchê-lo Oh, sucesso, menino da Riga Oh, oh Galera do barco aí, ó Tamo junto Filma o barco lá, filma o barco lá Todas as mulheres Galera do barco aí, ó Dá um chão aí, o chão Fabrício Cedez Fabrício Cedez Fabrício Cedez Quer fazer amor Dançando e beijando Viu, irmão Cedez? Ei, bugatu Obrigado Quer fazer? Você é um dos responsáveis aqui Cachorro Aí eu vou dançar com ela Toma, toma Cheiro no cangote Toma, toma Essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma Cheiro no cangote Toma, toma Essa mulher pirou Do jeito que ela pede Eu dou Sucesso, Túlio, melhorando Adressando, mas trabalhando Mais uma, menino Paz cabeça, me tem Paz cabeça Dançando forró Se garante Beijando ela na show Mas ela pirou E quer dançar Beijando, fazendo amor Quando essa música toca Todas as mulheres vão pirar Ei, ei E ela aí doidou Quer fazer amor Dançando e beijando E do jeito que eu gosto Eu vou Ei, ei E ela aí doidou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto Eu vou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma Cheiro no cangote Toma, toma Essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma Cheiro no cangote dela Toma, toma Essa mulher pirou Do jeito que ela pede Eu dou Sucesso do menino Sucesso do menino Sucesso do menino O meu patrão, eu estou indo embora Peço minhas contas da sua fazenda Mas não me pergunte o porquê A culpa foi daquela morrer Ela deixou o vaqueiro do mundo na lua Com esse seu jeito Diz que não sou pra ela E que a sua beleza é pra alguém perfeito Falou que jamais ficaria com esse vaqueiro Desomana e malvada E o coração de fé Desprezou o vaqueiro Ganhador de troféu Desomana e malvada E o coração de fé Desprezou o vaqueiro Ganhador de troféu Isso é tudo melhor Eu canto em nome da Fritz Doutor Clóber Carvalho Cirurgia Plástica Fabrício Cedês Fabrício Cedês O meu patrão, eu estou... Olha o swing dessa banda Peço minhas contas da sua fazenda Por favor, não me pergunte o porquê A culpa foi daquela galega Ela deixou o vaqueiro do mundo na lua Com esse seu jeito E diz que eu não sou pra ela E que a sua beleza é pra alguém perfeito Falou que jamais ficaria com esse vaqueiro Desomana e malvada E o coração de fé Desprezou o vaqueiro Ganhador de troféu Desomana e malvada E o coração de fé Desprezou o vaqueiro Ganhador de troféu Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-futuro Mais atual dona do coração Joga, menino Esse tal desse nino da sanfona Tem mantelo, viu? Que é a Vila? Beijo, meu amor Viciado de tudo milionário Loucas pro tudo milionário Tudo milionário, tudo milionário Já tão falando por aí Que você tem outra pessoa Mas é como um ditado de Quando o coração padece, alma perdoa Você deixou marcas em mim Nossas fotos do meu celular Eu sei não vai ser fácil assim Por outra pessoa eu me apaixonar Eu mudei os CDs Outros bares eu vou se frequentar Não vai ser fácil assim Por outra pessoa eu me apaixonar Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-futuro Mais atual dona do coração Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-futuro Mais atual dona do coração Composição minha Sucesso tudo milionário Uou 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 Diz aí, Messinau Uou Suígui, Messinau Jatão Que você tem outra pessoa Mas é como um ditado de Quando o coração padece, alma perdoa Você deixou marcas em mim Nossas fotos do meu celular Eu sei não vai ser fácil assim Por outra pessoa eu me apaixonar Eu mudei os CDs Outros bares eu vou se frequentar Mas eu sei não vai ser fácil assim Por outra pessoa eu me apaixonar Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-futuro Mais atual dona do coração Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-futuro Me dê Tu alto me dê Nino da sanfona Nino da sanfona O menino que tem Dez meninos O nome da música É fotos trocadas Mais um Eu sou foneiro lá de São José De Pibu Meu ex-amor Minha ex-paixão Meu ex-futuro Mas atuando na do coração Emicinado Fotos trocadas Sucesso que eu gravei com o Solange Almeida